Olá pessoal, bom dia, bom domingo pra vocês aí. Deixa eu falar pra vocês, eu já vim aqui mostrar pra vocês uma receitinha bem facinho de espaguete. Parece uma carbonara, mas não é feito com ovo cru, pra quem não gosta de ovo cru, né? Tem essa receita que é bem legalzinha. Então vou mostrar assim pra vocês o que a gente vai usar pra fazer essa receita hoje, tá? Aí assim, aqui a xixi tem, deixa eu achar. Aqui a gente tem o guanciale, que guanciale o que que é? É uma espécie de bacon defumado, não defumado, é bacon doce, né? Italiano. Ele é tratado com um pouquinho de sal, com sal e pimenta do reino, tá? E esse aqui é o guanciale. Aí a gente vai usar ricota, o alçafrão, o zafferano, pimenta do reino e queijo ralado. Esse é os ingredientes da nossa receitinha, tá? Aí agora a gente vai cortar o guanciale em tirinhas. Aqui minha água já tá fervendo no macarrão, do meu espaguete, tá? Então a gente já coloca o espaguete pra cozinhar, porque tanto é super rápido, é super rapidinha nessa receita, ok? Ok, agora que eu cortei bem o guanciale, olha, em tirinhas assim, a gente vai colocar ele pra, na panela, né? Deixa eu pôr mais pertinho aqui, pra você dar o guanciale. Panela aderente, tá? Sem óleo, claro, porque ele já é muito, muito gorduroso e aí ele vai fazer o óleo o óleo sozinho, ok? E aqui a gente vai deixar o nosso guanciale. dourar, tá? Queimar essas gordurinhas dele, dourar, ele vai ficar, ele tem que ficar crocante. O importante é isso, tá? Que ele fique bem crocantezinho. Nesse meio tempo, né? Se a minha água tá fervendo, eu vou colocar já o sal. Coloca já o sal, tá? Não coloca muito não, porque o seu banho clara ele já é salgadinho, tá? Deixa ele dourar bem. Olha, gente, como ele sai. Tira a gordurinha, tá vendo? Gente, não. Nada de óleo na panela. É tudo que ele tira. O bacon, né? O bacon faz isso mesmo, né? Tem bastante gordura. É assim, uma receita muito calórica, né? Que a gente pode comer assim, uma vez por mês. Né? Mas assim, é maravilhosa, gente. Tem que fazer. Aí vou pôr o meu espaguete. Tá? Ok? Eu vou muito a olho, viu, gente? Eu não tenho medidas assim nada. Eu acho que pra essas coisas, porque o espaguete, nós somos uns dois. Mas meu marido, eu tenho que ligar, eu gosto muito e tal assim. Eu faço um pouquinho além do... Tá corta. O importante aqui é que quando a gente começar a ver que o espaguete tá cozinhando, ele tem que tirar ele quando ele estiver al dente ainda, tá? Não deixar ele cozinhar tudo nessa água, não. Depois vocês vão ver o porquê, tá? Enquanto isso, a gente deixa dourar o nosso guanciale. Nosso espaguete começa a cozinhar. Ok, enquanto o nosso espaguete cozinha, a gente vai preparar uma outra parte do nosso tampero, tá? Então, o que a gente põe? A gente põe o açafrão. E vamos dissolver ele com um pouquinho de água, água mesmo do macarrão, tá? Umas duas colherzinhas de água, olha. Que aí a gente vai dissolver ele assim. Essa é uma outra parte da nossa receita. Vamos amassando a ricota, tá? Vamos dar uma boa amassadinha nela. E vamos pôr. A nossa... O nosso açafrão, tá? Pra vocês verem que tá ainda muito denso, vocês podem pôr mais um pouquinho de água, tá? Que é o caso aqui, a gente põe mais um pouquinho de água. E tem que ficar cremosinho, tá? Assim. Marcão. Nessa cor aqui, tá? Assim, mais ou menos nessa... Aí a gente põe um pouquinho de pimenta do reino. Mexe. Queijo ralado. Pode cortar, vai ser igual mesmo, porque é maravilhoso o queijo. Ok. Vamos misturar tudo. Vou fazer um pouquinho de água. É super facinho essa receita. Praticamente, é de cozido mesmo, só vai o nosso guanciale, não o nosso bacon. O restante é tudo coisa crua mesmo, né? A ricota, coisa fresca. Queijo ralado. Muito bom, gente. É muito bom mesmo o sabor. Se quiserem colocar um pouquinho de sal, pode colocar, mas não muito, porque o guanciale já salgadinho, tá? Não põe muito sal, não. Porque a ricota é doce, né? Queijo ralado, mais ou menos. E aí a gente pode pôr um pouquinho mais de... Um pouquinho de sal. Ok. É isso aqui, tá? Que a gente vai usar pra... É... Nossa, pro nosso espaguete. Aqui, assim, nosso guanciale tá pronto. Olha, ele tem que ficar assim, gente. Colocantezinho, tá? Olha o quanto de óleo que ele saiu. Se vocês acharem que é muito, vocês tiram um pouquinho de óleo, sabe? Pode tirar também. Não tem nenhum problema. O nosso macarrão não pode estar muito cozido, tá? Porque a gente vai terminar ele, de cozinhar ele aqui. Ok? Os últimos três, quatro minutos, a gente vai deixar ele ser cozido ali. Ainda mais um pouquinho. Uns dois minutos, a gente coloca ele, passa ele pra cá. Ok. Nosso espaguete tá pronto. Tá pronto. Tá al dente do jeito que eu quero. Então, a gente desliga a água. Eu tenho, já assim, aqui dentro. É super prático ter já o escorredor dentro, né? Vamos terminar de cozinhar o nosso espaguete aqui dentro. Vamos terminar de cozinhar ele aqui, pra pegar o gostinho do nosso guanteada. Uns dois, três minutos, a gente deixa ele cozinhar aqui dentro. Claro, sempre cuidando, né? Mexendo. Ok, gente. Tá no ponto o nosso espaguete. Ok, agora a gente desliga o fogo, tá? E vamos colocar o nosso preparado que a gente fez com a ricota. E vamos mexer. Põe um pouquinho de água do macarrão, tá? Pra dar uma... Uma amolecida, se vocês quiserem. Porque aí, senão, nem precisa. Tá? Tem que ter paciência, né? Mexer bem. Eu gosto muito de fazer isso aqui, porque eu acho que tem coisa melhor pra misturar. E é isso aqui, gente. Fica assim, tá? Essa maravilha. Um aspecto maravilhoso, cheirinho bom. Que é melhor. E assim, bem gostosinho pra comer também, né? Ok, gente. E aí, eu já coloquei no pratinho o meu espaguete. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um bom fim de semana e até a próxima. Bom domingo pra vocês aí. E aí, eu já coloquei.